Eu vim pra ganhar, quero ganhar, e ele trouxe minha arma secreta. Caroline Menezes e Mussunzinho. Me desafiou, vambora. Muito fraco, eu acho que a gente... Cabeça dura, amor. Cabeça dura. Eu tenho muito cabeça dura. O cara não tem muita paciência. Sou mais objetiva. Luana Andrade e João Haddad. O que mais tira o casal do sério, eu acredito que seja a falsidade mesmo, né? A convivência com os outros casais, acredito que vai ser bem difícil. Brigo por qualquer coisa, sou muito impaciente. Michele e Bruno Passa. O que tira a gente do sério, acho que é falta de respeito. Nossa vida inteira foi isso, superação, e a gente tá aqui pra aprender com o programa e continuar aprendendo com o programa. Hoje, 15 para as 11 da noite. Vamos ver seus mil. Eu tô preparado pra qualquer coisa que vier. Eu acho que a gente tem que permanecer como nós já somos, uma grande equipe que confia uma na outra. O jogo dos casais vai começar. Estreia a nova temporada de Power Couple Brasil. Música 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 Música